O Banco Central acabou de confirmar mais um vazamento de chaves PIX. Fernando Nakagawa volta por aqui, porque Naka, a gente sempre discute bastante em relação à segurança dessas movimentações feitas pelo PIX e agora o anúncio de um novo vazamento. A gente sabe quantos dados foram vazados? Sabemos sim, Roberta. Foram 2.112 chaves PIX que tiveram algum tipo de informação vazada. Essas informações estavam de posse de uma empresa de pagamentos, a LogBank Soluções em Pagamentos. O vazamento aconteceu entre os dias 24 e 25 de janeiro, portanto, há poucos dias, e foi relacionado, então, essas 2.112 chaves PIX com as seguintes informações que foram vazadas. Nome de usuário, CPF, instituição de relacionamento e o número da conta. Este é o terceiro vazamento de chaves PIX anunciado, divulgado pelo Banco Central. É o menor deles, é verdade. Os outros dois vazamentos envolveram 414 mil chaves PIX no Banco do Estado de Sergipe, o Banese, e 160 mil chaves PIX relacionadas a acesso a soluções de pagamento. A redação do CNN Business está em contato procurando a LogBank Soluções em Pagamento para obter uma resposta. Ainda não tivemos uma resposta dessa instituição financeira, mas essa é a informação. Além disso, o Banco Central informou aos setoristas que estes dados, Roberta, estavam no Diretório de Identificadores de Contas Transnacionais. É a mesma origem dos outros vazamentos. E o BC diz que, apesar da baixa quantidade de dados envolvidos, esses 2 mil clientes, o Banco Central sempre adota o princípio da transparência. Não foram expostos dados sensíveis e as pessoas serão notificadas. Quem teve chave vazada vai ser notificado. Aí o Banco Central informou uma coisa importante. A partir de agora, próximos vazamentos que acontecerem relacionados às chaves PIX não vão ser divulgados pela assessoria de imprensa do Banco Central. A medida que vai na contramão da transparência, vai ser preciso que os repórteres, pessoas que têm interesse nesse tipo de informação, entrem no site do Banco Central e busquem esta informação. O Banco Central informa aos jornalistas que não será mais proativo em informar vazamentos de chaves PIX, Roberta. Pois é. A gente vai ter que seguir acompanhando. Até porque, Naka, é importante que fique bem claro a questão da segurança para os usuários. Quer dizer, esses vazamentos de dados, o cliente está completamente seguro? O que é que ele deve observar? Qual a movimentação estranha que deve chamar a atenção? Isso também precisa ser mais detalhado. O Banco Central diz que as informações que permitem movimentação de recursos, estas não vazaram. São mais dados cadastrais, exatamente como aconteceu nos outros dois casos. E o risco, supostamente, seria menor. Mas com o CPF, nome, por exemplo, você consegue abrir um crédito no nome dessa pessoa. Obviamente, isso precisa ser atentado e a gente precisa ficar em cima. Os dados estavam de posse da instituição financeira e não dos clientes. Tá certo, Naka. Obrigada.